Semana de Pentecostes 2024, com o tema Vinde e Vede. Vem com o Pentecostes. A abertura será no dia 12 de maio e segue até o dia 16 de maio no Centro de Evangelização, Renascidos em Pentecostes. Nos dias 17, 18 e 19 de maio, a festa se muda para o Tágua Parque. Organize a sua caravana e venha participar da Semana de Pentecostes 2024. Obrigado.